É o Chuck Norris? Não, é aquele cara do Zoom lá. Parece Nicolas Cage. Parece o Motocri do Fantasma, velho. Esse cara é uma mistura de Nicolas Cage de baixo orçamento com Chuck Norris sem barba, velho. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar ótima. Eu quis dizer no Peru. Que isso? Claro que ela vai ficar bem no Peru, velho. Curte Peru só no Natal, velho. Põe o cinto aí, eu vou. Eu vou. Olha só, chuviscando só, bobagem. É, só chuviscando. Chocolate branco da Dixon, bar de meio quilo e pistache do Marco. Esperou o cara sair pra falar, mano. Você precisa de um vaca-chuva. Valeu, salsicha. Você falou com o Rex? Quem é o Rex? O açougueiro. Que coisa estranha, né? Eu não perguntei o açougueiro onde é que tava o chocolate. Mas eu vou lá. Obrigada. Cara, mano, o cara vai voltar mesmo. Pelo amor de Deus. Tá parecendo o Julius, fazendo tudo que a Rochelle manda. Nossa senhora, cadê o espírito de Natal, gente? Quem é que eu não quero isso, seu guarda-chuva? Joga pra lá na porta. Agora é tarde demais. Sai daí, mano. Deixa o vozes. Olha o Cruzeiro do Neymar. Maior furada aí em Cruzeiro. Tá doido, cara. E em Cruzeiro é certeza que você vai cruzar. Olha a carinha dessa senhora, velho. Admita. Eu já terminei de comer. É com você que eu ainda não terminei. Eita! Eu já terminei de comer ela ainda, velho. Imagina a versão brasileira desse filme com o Leandro Hassoun, cara. Eita! Ih, caralho! Uma mulher de suéter, mano. Ah, que p*** é essa? O que deu em você? Pior que a mulher ficou excitada mesmo, cara. Não esquece de fechar a cortina. Meu Deus, a mulher tá com muita vontade, velho. Senta, fecha a calça e senta. Aproveita, meu... Ah, mano, não é possível. O que isso tudo é brincadeira? Ah, ela ficou feliz ainda, mano. Ela queria macetar e tá feliz agora que vai viajar. Quanto é que tudo isso vai custar? Três mil dólares. Só isso? Nenhum cruzeiro do Neymar é tão barato, velho. Ih, vai tomar no... Eu queria uma mulher dessa, velho. Esse ano não vai ter Natal. E pronto! Pô, por que é tão difícil, cara, entender isso? Esta aqui é uma beleza. Tem quase dois metros. A senhora Crank gosta das grandes. Que isso? Como é que ele sabe disso, velho? Luther Crank se recusou a comprar a árvore dos escoteiros. A máfia do Natal é essa m***a. É igual quando você não quer apagar o flanelinha pra cuidar do seu carro, velho. Ou por ter cuidado, né? Cara, quase morreu, eletrocutado e o pessoal rindo, velho. Nossa senhora. Vai viajar mesmo? Claro que eu vou. É que eu acho que não está certo. Puxa, só que isso não cabe a você decidir. Né? Por que não vai colocar o gelinho? Eu já coloquei meu gelinho aqui, ó. Até tomando já. Acha que pode fugir do Natal, não é? Que bando de vizinho, filha da... Caraca, imitou bem, velho. Trabalho pra um homem, sim. A essa altura eu pensei que você já fosse sócio. Esse pessoal está de sacanagem, velho. Um bom dia pra você, meu velho. Meu velho. Ela tem o triplo da idade, mano, do maluco. Viemos pegar o gelinho. Que p*** é essa? É a máfia mesmo, velho? Os caras querendo cerveja, mano. Traduziram o Frost pra gelinho. Parece que o pessoal está pedindo cachaça, velho. Vicky, ela está fugindo. Ah, vai tomar no c***, velho. Não, ora, não dá, não. Bora. Acelera, acelera. A mulher está indo a 10 por hora, velho. Dá um gelinho pra gente, vai. O cara está doido pra tomar um gelinho, velho. Quase arrancou os dedos do cara, velho. Fecha os olhos e abre a boca. Ó, que isso? No meio do bar, mano. Tem pra mim também, ó. Você é com um piquinho de mulher? Ah, esse aqui faz parte do seu. Como é que o cara confundiu isso? Que que é isso, velho? A tanguinha dele. A máfia. Que isso, meu irmão? Ela está laranja, velho. Caraca, ela está gasosa, velho. Não era nem pelo iPhone, tá? Você está me lembrando um premonição, velho. Laura Crank? Vai tomando... Sai daí, padre. Ai, minha... Que isso? Olha onde o padre está olhando, velho. Que padre é esse, cara? O padre vai para o inferno, hein, mano? Meu Deus, a tanguinha dele, velho. Passante, mano. Que que é isso, cara? Como é que isso passava na sessão da tarde, meu irmão? Saímos na primeira página. Que jornal sem assunto, velho. Parece que é choquei. Você é uns 10 anos mais velho do que eu. Eu sou. É. Só? Parece ser uns 40, velho. Caraca, pior que a rua está bonita, velho. Caraca, essas decorações. Parece aquelas casinhas de chocolate, mano. Ele está evitando o Natal para usar o dinheiro num cruzeiro. Eu acho que um canto de Natal ia fazer muito bem a esse. Eu sou, velho, desgraçado, velho. Como eu dei o vizinho assim, meu irmão. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Meu Deus, está virando um circo já, velho. Caraca, mas o espírito natalino pegou ele de jeito, velho. Nossa, mas está virando um filme de terror isso, cara. Eu sou a música de Natal favorita. Aquela assim, que canta tipo assim, Jingle Bell, Jingle Bell. E eu não lembro o resto, mas tem essa parte. O gelinho, cara. O cara mora no Zéu e não tem uma metralhadora, velho. Pois é. Era tão simples, velho. Resolver a situação invadindo a propriedade deles. Nossa. Deixa eu, mulher maluca. Sai daí. Parece que está congelado, sei lá. Caraca, ele está bonitão, velho. Está parecendo o Eduardo Costa, velho. O cara está comendo ao contrário, velho. Pelo menos a Gretchen consegue comer normal, velho. E dela deu certo. Eu vou passar o Natal em casa. O quê? O quê? Filha da puta, mano. Mãe, você vai adorar o Henrique. Ele quer ter um monte de filhos. Oh, querido. O cara basicamente diz que quer muito com a filha deles, velho. Você vai cuidar da árvore? Nós não temos árvore. Ah, arranja uma, cara. E é óbvio que nada vai dar certo, né, cara? Vai ter árvore, não vão conseguir fazer a festa. Tarde demais, meu velho. 75 dólares. É pegar ou largar, moço? Eu largava. Nossa, a mulher dele vai amar essa árvore de Natal, cara. Eu mudei os meus planos. A Blair ligou pra gente e ela vem pra casa. Hoje é noite. O que vai fazer com o Cruzeiro? Se eu fosse o Cruzeiro, eu deixava o Cruzeiro pro Ronaldo, pra ele cuidar. O cara tá tentando matar o moleque. Mano, imagina se a polícia vê essa cena, cara. Cara, tudo isso por causa de um Natal. Mais um Natal com a filha, velho. Pelo amor de Deus, velho. FBI. A árvore já foi pro car... Ela gastou as economias do mês inteiro com a porcaria de um peru com mel, velho. Quer dizer, presunto, né? Bem feito, mano. O que tá achando do filme? Tá me dando ódio do Natal, velho. O que houve com presunto defumado com mel? Nunca mais mencione presunto defumado com mel! Caraca, quase que ela incorporou o Michael Myers, velho. O senhor gostaria de vir? Eu posso? É claro! Bom, é só uma festinha. Muito obrigado, hein? O cara nem foi comprar nada, mano. Acabou de convidar um sem teto, velho. Pra casa dela. Meu Deus, tá destruindo o telhão. Ela vai dar calça pro mendigo? É, mano, acho que ela vai dar uma sem. Eu acho que o Gelinho incorporou o Krampus, velho. Pobre Gelinho. Os caras mais preocupados com o Gelinho do que com o cara, mano. Não vai cortar não, né? Segurou? Hã? Já vai! Aê, mano. Ainda bem que eles são profissionais. Alguém tem um peru? Nós temos dois, isso é um! Dois peru, velho? Um é do cara, e o outro? Por que vamos fazer isso por ele? É, é um palhaço. O cara virou vilão, velho. Quer que eu ligue pro chefe? Não, não, não. Tô indo lá. É a máfia mesmo. Até a polícia tem medo dos caras. Mano, o pai é o único herói do filme. E tão tratando o cara como vilão, velho. Eles eram até os bombeiros, velho, trabalharem pra ele. Até o padre tá aí, cara. O padre viu basicamente a mulher quase rua, com os melão de fora. Oi, Natal. Eu posso ajudá-lo? Ele trouxe o peru com mel? Quer dizer, o presunto? Pelo menos ele foi útil. Eu não sei quem ele é. Ele trouxe presunto. O cara sai falando com todo mundo, velho. Não é preciso que o cara fala, vou trazer o presunto. E aparece com um m***o, velho, na casa. Mas essa loirinha é gata, velho. Só que ela parece atriz de novela mexicana. Meu Deus. O cara acabou com o Natal, velho. E tá chapado aí nesse maluco. Não quer pegar de jeito nenhum. Ele vai ter que fazer uma chupeta, eu acho. O cara deu uma martelada, velho. Que põe de eletricista é esse? O cara é uma seta Félix? Pô, só se for, merda. Oxi. Tua cara da minha mãe. Ela morreu quando? 15 anos. Meu Deus. Olha a piada do cara, velho. Com a própria mãe. Meu Deus do céu, velho. Caramba, que cabeçada, velho. Querido, este vai ser o primeiro Natal do Henrique na América. Tomara que a gente cause uma boa impressão. Tá causando já, velho. Ed! Que? Este seu sotaque é peruano. Esse cara sabe muito, velho. Querido, eu vou conversar com o Martinho aqui. Vai, claro. Pode ir. O cara virou amigão da galera, velho. Que Deus abençoe. Mas vai roubar a casa. Meu Deus, virou vivo. A vida é uma festa, mano. Tô achando que o Martinho é a representação do Papai Noel, velho. E com o passar do tempo foi ficando magro, sem barba, porque as pessoas pararam de comemorar, de ter o espírito natalino, velho. Todo esse pessoal sacrificou a noite de Natal deles pra ajudar a nossa. Sacrificou um ca... Tá todo mundo aí, pô, bebendo, se divertindo. É se você pensar nos outros antes de pensar somente em... Caraca, vão fazer o cara virar o vilão mesmo. Vai tomar, meu irmão. Não tem nada mais natalino do que esse áudio, velho. Oxe, o que que parou? Oh! Ah, não, velho. Vamos ter que começar de novo, então. Vamos ter que ver tudo de novo. Você pensar nos outros antes de pensar somente em você. Termina com essa mulher, velho. Imagera, velho. Pior que a Rochelle, mano. E às vezes a jaca não vale isso tudo, mano. Papo reto. Luta! Oxe, é o boneco? Gelinho? É, meu irmão. Vamos parar de beber, hein. Parar de beber esse gelinho. Que p... O que esse cara tá pensando, né? Tô entendendo nossa cena. O Natal do cara tá uma m****, velho. Que filme triste, velho. As passagens de avião, os pássios do cruzeiro, um folheto. Quanto custa isso? Se nós decidirmos que vamos reembolsar. Aceita logo, velho desgraçado. Meu irmão, se chega alguém e fala, ó, tem aqui, ó. Os convites pro cruzeiro do Neymar. Vai querer? P*** óbvio. Precisava nem perguntar. O gelado, preso no gelinho. P***? Preso no gelinho. Parece os homens falando. Eu disse que precisava de um guarda-chuva. P***! É o Noel, mano. O sem teto. Não é aquele Papai Noel mesmo? O Papai Noel é o maior vagab*** que tem. Ah, quer dizer. É um vagab***, não um vagab***, né? Porque ele trabalha pra c*** um dia e o resto ele... O cara é o Fusquete. Feliz Natal! Tá de sacanagem. Olha lá o bonecão, velho. Agora foi pro c***. Agora foi. O cara é o Papai Noel mesmo. Papai Noel de Fusca, meu irmão. Papai Noel de Fusca.